Se gosta do ambiente dos restaurantes americanos dos anos 50, temos alguns passos simples para o ajudar a recriar este visual no seu próprio abrigo. Primeiro, escova madeira para remover toda a sujidade. Depois, aplique duas camadas de cuprinol cores para madeira em jasmin com toque de argila e eucalipto e aplique alternadamente com a cor magnólia nos painéis laterais, deixando cada camada de tinta secar completamente. Por agora, não pinta a porta nem as tábuas de cima e de baixo. Para desenhar os losangos na porta, divida-a em quatro partes iguais, marcando no comprimento e largura com a ajuda de uma fita métrica e um lápis. Ligue os pontos para formar os losangos. Aplique duas camadas de cuprinol cores para madeira magnólia, deixando cada camada secar totalmente. Quando secar, proteja o interior dos losangos com fita. Para impedir que a segunda cor escorra por baixo da fita e conseguir obter uma linha nítida, aplique uma camada fina de magnólia na borda exterior da fita. Assim que a tinta secar, aplique duas camadas de cuprinol cores para madeira jasmin com toque de argila e eucalipto na parte exterior dos losangos. Deixe secar e retire a fita para revelar as formas perfeitas dos losangos. Complete o visual aplicando duas camadas de cuprinol cores para madeira, no tom argila, misturado com um toque de carvão no rebordo do telhado e no painel inferior. O seu abrigo vintage dos anos 50 está finalizado. One that is complete.